Olá pessoal, estamos chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes, hoje dia 19 de junho de 2023, e o assunto é taxação do Pix, mas antes vamos para os comentários. Fabrício Silva comentou aqui, os petistas só aparecem para votar, comentou aqui no vídeo, bomba, segunda live de Lula consegue ser pior do que a primeira, pois é gente, a primeira foi 6 mil pessoas ali simultaneamente, a segunda 5 mil, se ele fizer mais uma cai né, bom, aí o comentário do nosso amigo, já está marcado aqui o comentário dele, valeu, vamos para a matéria, olha só a matéria gente, urgente, Pix vai ter taxa cobrada pela Caixa, e eu chamo a sua atenção a duas coisas aqui, primeiro é o fato de começar a cobrar o Pix, o segundo é pela Caixa Econômica, que é um banco estatal, que é um banco do povo, que tecnicamente é o banco do povo, e cá para nós é o banco onde o pessoal recebe o Bolsa Família, recebe acho que, como é que chama lá, o FGTS, os pisos, os negócios aí, geralmente a maioria é o uso do governo para pagar a população, é a Caixa Econômica, então vocês imaginam no que o governo está de olho, é um dos maiores bancos de movimentação nesse sentido, você não recebe pelo Banco do Brasil, ou pelo Bradesco, ou pelo Itaú, o Banco do Brasil também é um tipo estatal, enfim, você não recebe por esses bancos, o Bolsa Família, nada disso, você recebe pela Caixa Econômica, aí o cara recebe, vai fazer um Pix para o amigo que está devendo ali o aluguel, o gás e tal, o Brasil não vai sacar, faz o Pix direto, ou seja, o que o governo está de olho? Está de olho em arrancar alguma coisa do povo, de novo gente, você vê, a ideia da taxação vem justamente do banco que é dirigido pelo governo, não é pelo Itaú, não foi o Itaú que deu essa ideia, não foi o Bradesco, não foi o Santander, o Bamerindos, existe Bamerindos ainda, não sei, não, 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 o banco que deu essa ideia, começa dando o primeiro passo, é logo um banco estatal, um banco que seria o banco que menos deveria cobrar do povo, já que é um banco feito para o povo, para atender a população, e principalmente pelo volume de movimentações que ocorrem na Caixa Econômica, justamente por conta do Bolsa Família e outros benefícios, e outras ações que são feitas ali por ele. Mas enfim, vamos entender, porque essa questão da taxação, gente, ela vai ser em passos, tá? O primeiro passo foi dado para a pessoa jurídica, pelo menos é o que dá a entender aqui, é que primeiro agora nós vamos ver as pessoas jurídicas sendo cobradas, ou seja, pessoas que têm empresas, firma aberta, essas coisas, né? São elas que vão começar a serem cobradas, aí você fala, mas Fagundi, você acabou de falar, pessoal do Bolsa Família, não são pessoas físicas? São, gente, mas a jogada está justamente aqui, começa-se cobrando a questão das pessoas jurídicas e depois, lá na frente, se estende para as pessoas físicas, vocês compreenderam? Por isso que eu citei para vocês a parte que chama atenção, a Caixa Econômica começar a cobrar. Porque eles querem chegar até você que recebe aí o pouquinho, mas primeiro eles têm que dar uma de junto, né? Não, é só o pessoal do jurídico. Aí depois, não, agora vai ser o físico. E quando entrar no físico, menino, prepare o bolso. Mas vamos lá para a gente entender como é que vai ser essa cobrança e quem serão os cobrados nessas movimentações. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, Chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30, com a sua participação através do chat. A gente lê todos os comentários, baixa aquele papo legal. No final da descrição, o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias em primeira mão para você. Para vocês verem, aquilo que a gente vem falando no governo Bolsonaro, Bolsonaro fez de tudo para derrubar os impostos, para isentar a população dos impostos. Inclusive, nessa questão das transferências, foi criado o Pix, através do governo Bolsonaro, que livrou a sociedade, o povo daquelas taxinhas do TED, do DOC, sem contar que você tinha que esperar um dia, dois dias úteis para o dinheiro cair. Hoje você não paga nada, faz a sua transferência, o dinheiro cai na hora, é rápido, quer dizer, facilitou não só a vida do cara que vai transferir o dinheiro ali para um parente, mas também para o cara que tem um comércio. Às vezes você chega lá e não está com o dinheiro na mão, mas você tem Pix? Tem, pronto, vou pagar a minha feira no Pix. Até na feira, você vai comprar um quilo de tomate? Cara, tem sinal de internet? Tem, paga pelo Pix, né? Você imagina esse volume de movimentação, quanto não seria de imposto se não tivesse o Pix. Com o Pix isso caiu bastante, porque o Pix não cobra nada, mas o governo está vindo aí devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, os clientes, pessoas jurídicas, pessoas, ó, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai cobrar dos clientes, pessoas jurídicas, tarifas sobre envio, ó, e recebimento de Pix. A partir de outubro, a medida afeta, sobretudo, micro e pequenos empreendedores que utilizam o Pix para garantir boa parte de seu faturamento. Essa tarifa era cobrada em outros bancos e agora será também pela Caixa, né? Então, vamos aguardar aí, ó. Logo, logo, quer dizer, um banco, gente, que deveria não cobrar, ou seja, o banco que deveria menos cobrar taxa, ele vai se alinhando, né, com as cobranças por aí. Começa pela pessoa física, logo, logo, chega para a pessoa, ou melhor, começa pela pessoa jurídica, logo, logo, começa, chega na pessoa física. Então, imagina, o cara está abrindo um negócio, está começando agora, né? Qual é o do governo? Dá o espaço para o cara trabalhar, alavancar, crescer. Não, 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 já vamos começar a meter a mão logo agora, para o camarada já saber como é que funciona o negócio. Fabrício Silva comentou aqui, é a melhor coisa que ele fez, é a melhor coisa que ele fez, sair do país. Não tem jeito, agora só faltam proibir ele de se mudar. Comentou aqui, urgente, Deltan Dallagnol, deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos. Desmarcou aqui, valeu. Tânia Oliveira comentando aqui, os politiqueiros nunca brigam pelo povo, então vamos assistir de camarote o quebra entre eles. Risos, comentou ela aqui no vídeo. Quebra pau, parlamentares caem na porrada após um em cima que o outro era corno. Rapaz, negócio, eu vou dizer uma coisa, eita. Marinetti Simões vai fazer um ótimo negócio se Deltan sair do país, é a pessoa íntegra e merece ser feliz em outro país onde não tenha tanta perseguição como aqui. Pois é, minha amiga. Urgente, Deltan Dallagnol, deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos, tá aí. Bom, fui gente, daqui a pouco se liga aí mais, hein.